Olha só, estou aqui no bairro da Catingueira, essa aqui é conhecida a invasão de Zé Batista. Fico aqui pertinho, né, nessa rua aqui, Manoel Lopes Figueiredo. Carlos me chamou aqui porque na sexta-feira, não foi Carlos, aconteceu um acidente aqui, um incêndio. Tomou conta de um barraquinho de uma senhora que mora aqui, próximo a esse cano. E você estava presente, presenciou, né, muita coisa aí, né, Carlos? Eu estava chegando na hora do momento que começou o incêndio, né. Ela foi dormir, uma vela caiu em cima da cama e pegou fogo, né, no barraco inteiro. Ela teve perca total sobre roupa, os objetos dela, perca total, o barraco, né. E nós dando um apoio a ela, né, chamamos você para ver aí a colaboração dos demais, né, que possa nos ajudar, está nos ajudando aí, fazer esse trabalho, abençoar essa vida, né. Para não deixar ela passar final de ano sem, nessa situação, né. Muito complicado, perdeu tudo, já não tinha muita coisa, né, que está aqui na frente, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Antes, Carlos, fala de um projeto que você tem, você tem um grupo de pessoas que evangelizam, que está sempre ajudando a comunidade. Também, nós temos esse grupo, Soldados de Cristo, Abençoando Vidas. Esse grupo, nós fizemos ele através da obra social, trabalho social, evangelismo, recargação de feira, né, nós abençoamos o pessoal que feira, doação de sandália, de roupas, aquilo que chega até nossas mãos, que os doadores chegam para nós, a gente sai repassando, né, e abençoando vidas, aqueles que, nesses moradores daqui, que não tem condição de ter, né. E chegando nas nossas mãos, a gente fala doação, sopão, evangelismo, culto ao ar livre, várias coisas. Muito bem, então vamos aqui mostrar a situação da senhora, tá aqui, mostra aqui, o cinegrafista, mostra aqui a situação. Ela morava aqui, olha, ela ocupou esse espaçozinho, aqui, olha, e construiu um barraquinho, e daqui, ó, televisãozinha queimada, não tem nada, já não tinha muita coisa, né. Morava aqui nessa situação complicada, e depois que pegou fogo, tem uma cama lá também, né, tem uma cama lá na frente, e daí, depois que ela ficou desabrigada aqui, o pessoal, tinha um chiqueirinho aqui, né, era, de animais, e daí o pessoal deu uma ajeitadazinha naquela, era de porco, cuidava de porcos ali, naquele lugarzinho ali, e daí o pessoal doou para ela ficar ali, gente, não tem nada, é rosa, tá aqui, rosa, rosa, foi sexta-feira, por volta das 10 horas. Foi, 10 horas. Surpresa muito grande, né, quando a senhora viu aquele fogo queimar, foi uma vela que estava acesa? Foi, pegou fogo. E a senhora está agora sem nada? Estou sem nada, nada mesmo. Dormindo no chão. Está dormindo no chão? É. A senhora não tem família aqui em Campinas? Eu não. O apelo que a senhora faz às pessoas que estão em casa, que queiram doar? Jolo, construir minha casinha de novo, alguma coisa para dentro de casa. Alimentos, roupas? É, senhor. Então tá aqui, dona Rosa, a senhora está morando aqui, foi aqui do ar? Foi. Por enquanto, enquanto ajeita. Mas aí dentro não tem nada ainda? Não, tem um colchão que o povo me deram, e um rapaz me prestou uma cama agora de tarde, para eu não dormir no chão. Para se alimentar, as pessoas que estão... Estão cozinhando fogão de rígula. O fogão já está doado para ela, falta só o bujão, cego. Aí vai se ajudar eu e o pessoal daqui de cima para ajudar e comprar esse bujão completo para ela, para a senhora. E o fogão já está certo, não é, senhora? Como falei para a senhora ali em cima, com a diferença de casa. Muito bem, estão os vizinhos aqui ajudando já com o fogão, né? Vocês que estão em casa aí, que querem ajudar com alimentos, com roupas. O fogão já está doado, falta só o botijão, né? Então, você que está em casa, quer ajudar de alguma forma, a gente passa o endereço aqui de Carlos, já que ele tem esse projeto, ele está arrecadando alimentos, roupas, tudo, né, Carlos? Com a ajuda de Deus e de nós, que estamos na terra. Então, a gente também faz um apelo ao pessoal da Secretaria da SEMA, né, Assistência Social, para vir chegar aqui e dar uma ajuda a ela, dar uma assistência a essa senhora que está aqui desabrigada, realmente. Então, ela precisa realmente da nossa ajuda. Então, está aqui o telefone, vou deixar o telefone aqui de Carlos, ele está aqui com o pessoal também do projeto, né, que ajuda ele nessa missão tão bonita, uma missão que realmente voluntária, né? Vocês não ganham nada para isso, é para evangelizar, para levar a palavra de Deus e também ajuda as pessoas que mais precisam. O telefone já está aí na tela, 9986-35-4253. 9986-35-4253. Aí vocês podem dar uma ligadinha para ele, que ele pode passar mais informações e vir deixar os alimentos, as coisas que estiver chegando aqui para essa senhora, a dona Rosa, que está morando. Vamos só chegar aqui um pouquinho para a gente ver como é que ela está morando aqui nessa situação, né? Isso aqui era um chiqueiro aqui de porco, né? O pessoal cuidava dos porcos aqui e depois que queimou a casinha dela, que ficava aqui na frente, o menino deu a limpadazinha, tirou os porcos que tem aqui e doou para ela morar. Olha só, gente, não tem nada realmente. Tenta vir aqui, esse negrafista, quer apertadinho? Está aqui, olha, ela está doando essa caminha para ela. E tem alguns alimentozinhos ali, os vizinhos, as pessoas que estão trazendo alimentos para ela, né? E aqui, gente, não tem energia. Fica perto de um rio que tem aqui, tem muito mato, muito capinho. E a gente vê que, olha, vira para o lado de cá para mostrar aqui, olha. Cobriram aqui, mas está aqui, olha, gente, ela mora aqui. Está aberto, né? Está aberto. Isso aqui à noite é muito mosquito, não tem energia, não tem água e o frio também. Então está aí, gente, é uma situação complicada. Chegando o final de ano, Natal, todo mundo com seus lares, com suas famílias. E está a dona Rosa aqui desabrigada, sem alimento, sem lar e sem ninguém realmente, só contando com a nossa ajuda. Então vamos lá.